Olá, meninas! Tudo bom com vocês? Bom, meus amores, hoje eu vou fazer um modelinho aqui bem fácil, tá? Vou utilizar o gabarito, o de 10 cm, deixa eu trocar aqui. Vou utilizar esse aqui de 10 cm, tá? Eu postei a foto dele lá no Instagram e algumas meninas me mandaram mensagem pedindo o passo a passo dele. E ele é muito facinho de fazer, tá? Principalmente pra quem tá iniciando, meninas, super recomendo fazer esse lacinho, porque ele é ótimo pra faixinha, tá? E dá pra gente fazer no gabarito, que também é muito fácil pra quem tá iniciando, tá? Vou pegar aqui minha tesoura e vou dar início ao laço, tá? Aqui meu gabarito de 10 cm. Muitas meninas têm me perguntado sobre a altura do gabarito. Então, meninas, a altura não interfere em nada, pra quem vai fazer o de papelão, né? A altura não interfere em nada. O ideal mesmo é só seguir a largura, tem que ser as medidas certinhas. Em questão da altura, esse meu aqui tem 22 cm de altura, tá? Mas vocês podem fazer aí com 25, 30, pode fazer maior, ou padronizar todos do mesmo tamanho. Esse aqui é quem vende a Carla Cristina Ribeiro, tá bom? Vou deixar os dados dela aí na descrição do vídeo. Uma fita número 9. Essa fita aqui, meninas, eu acredito que seja a chinesinha, tá? Ela é lá do site Fita e Cor, tá bom? Também vou deixar na descrição aí pra vocês. Meninas, eu adorei trabalhar com essa fita. Eu vou confirmar depois com a Fábio se ela é a chinesinha mesmo, tá? Não tenho certeza absoluta não. Ela veio assim, ó. E aí, eu não sei informar pra vocês qual é a marca dela mesmo, tá? E assim, eu achei que os laços, meninas, fica muito, assim, encorpado, sabe? Olha esse modelinho aqui, como ficou uma gracinha. Eu fiz com essa fita. Tá? O laço ficou, assim, bem encorpado. Depois eu vou tá gravando esse modelinho aqui pra vocês, tá? Então, assim, deu um caimento muito bom pros laços, tá? Eu fiz outro aqui também. Só que aqui é outro modelo, tá? E também é com essa fita. Então, eu gostei bastante do caimento dessa fita nos laços. Ai, ai, vamos lá fazer, né? Aqui, a gente pega a fita e a gente vai fazer como se fosse um catavento simples, tá? Deixo uma ponta lá pra cima. Quem quiser prender aqui com o bico de pato, pode prender. Geralmente, esse modelinho eu nem uso bico de pato. Então, aqui, ó. A gente vem dar uma volta atrás e outra volta aqui em cima, ó. Assim. E aqui, a gente já vai cortar aqui, ó. Passando um pouquinho pra deixar a ponta um pouquinho grande, tá? Feito isso, a gente já vai alinhavar. É um modelo muito fácil, meninas. Muito fácil mesmo. Então, aqui, ó. A gente vem alinhavando. Eu amo fazer laço nos gabaritos, meninas. Amo mesmo, porque é rápido, né? A maioria dos laços que a gente faz no gabarito é extremamente fácil. Pode ser pra quem tá iniciando, pode ser pra quem já tem algum tempo no artesanato. Mas a maioria dos laços são bem fáceis de fazer no gabarito, tá? Não tem muita dificuldade, não. E a gente vem alinhavando aqui, tá? Uma coisa também que as meninas sempre me perguntam é essa largura aqui do meio, ó. Também não importa, meninas. O ideal é que seja bem no meio, né, do gabarito. Esse aqui mesmo tem... 4 milímetros, tá? Essa abertura dele aqui. Prontinho, ó. Aqui a gente tira do gabarito, do molde. E aí a gente vem... Aqui, ó. Duas voltinhas é suficiente. E a gente já arremata aqui atrás. Assim, tá vendo? Vou cortar aqui. A gente dá só uma desamassada aqui no meio, tá? A parte de baixo tá pronta. Se eu não me engano, eu já tenho um vídeo desse modelinho aqui no canal. Então, aqui, ó. A gente tira aqui. Quem quiser a ponta maior, pode deixar maior. Quem quiser a ponta menor, deixa menor. A foto que eu postei lá no Instagram foi o modelo pra um... Pra um kit escolar. Eu nem tenho mais ele aqui pra mostrar pra vocês. Foi um rosa com preto. Eu nem tenho ele mais aqui. Então, aqui, ó. A parte de baixo já tá pronta. Quem quiser fazer ele simples assim, meninas, pode fazer. E aí, aplica no bico de pato ou na tiara. Ou na meia de seda, tá? Esse modelinho fica muito lindo na meia de seda. Agora, a gente vai fazer o modelinho que vai ficar em cima, tá? Ele tem um gravatinho em cima. A gente vai usar 15... Centímetros de fita. Aqui. Pra dar um charme a mais nele, tá? Tá aqui, ó. 15 centímetros. A gente marca aqui o meio. Assim. E aí, a gente vem... Fazendo aqui o gravatinho, ó. E aí, é só alinhavar, ó. Dessa forma, tá vendo? Os pontinhos, meninas, ó. Seis pontinhos, tá? Daqui o nozinho na minha linha. Pra você que vai... É, que tá precisando de material. Lá no site Fita e Cor, meninas, o site tem tudo de material, tá? Bem completo. Lá vocês conseguem fazer uma compra só. Comprar tudo e pagar só um frete, tá? Aqui, ó. Vocês podem cortar. Ou já pode aplicar ele aqui, ó. Tá? Isso aqui é opcional. Se você quiser cortar e colar com a cola, pode cortar e colar. Eu já vou passar aqui com a linha. Já pra ele ficar... Fixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Dou uma volta aqui. Duas. Aperto bem. E faço um pontinho aqui embaixo. Novamente. Assim. Simples, né, meninas? Simples, simples e fica lindo. Vocês podem tá fazendo o kit dele com três, tá? Em cores diferentes. Pra aplicar na meia de seda. Ele fica muito lindo na meia de seda. Tirar aqui essa pontinha aqui de linha. E vou colar ele aqui no bico de pato. Aqui, tá vendo? E aí, a gente... Deixa eu ver pra que lado eu quero colar. Eu quero colar ele assim, ó. Agora, eu vou dar o acabamento. Eu vou usar, meninas, uma fitinha branca, tá? Pra ficar mais destacado esse acabamento dele aqui no meio. Uma fita número um branca. Agora, igual eu tava falando pra vocês lá no site Fita e Cor, lá vocês vão encontrar várias numerações de fita, de várias marcas. Lá tem Sinibu, Sanding, Aquarela, tá? Opa! Puxei antes do tempo. Lá tem várias marcas de fita, tá, meninas? Então, é interessante quando a gente fizer... Soltou. Acontece. É interessante já fazer uma compra boa, né? Já guardar um dinheirinho pra fazer uma compra boa. E aí, tem vários tamanhos também. Número um... Número doze, tá? Que às vezes é difícil encontrar. Também tem fita estampada por metro. Também tem uns rolos, tá? Quem quiser comprar por metro. Quem quiser comprar o rolo inteiro. Bem legal, meninas. Vão lá conhecer. Pra quem não conhece ainda, tá? E aqui tá o nosso lacinho pronto. Bem simples. Fácil. Tá? Mano, o preço sugerido pra vender. Meninas, dez, doze reais, tá? É um preço bom. Tudo também vai depender da fita que vocês vão usar aí. Se vocês utilizarem fita de cetim... Porque dá pra fazer na fita de cetim também, tá? Se vocês utilizarem fita de cetim... Dá pra cobrar até um preço mais em conta. Nove reais, dez, né? No máximo. Tudo vai depender aí da fita que vocês vão comprar. E dos gastos de vocês também, tá? Meninas. Quanto que vocês pagam no material, tá? Eu vou colar aqui minha etiqueta. A Angela tá com promoção de etiqueta, viu, meninas? Etiqueta. Se eu não me engano, tá 39,90. Eu acho que é isso. 39,90. Aí aqui, ó. Vocês podem escolher onde eu aplico. Aqui dentro. Tá aqui. Pra esconder o acabamento. É legal. Ou aqui. Às vezes eu aplico aqui também, assim, ó. De ladinho aqui, assim, ó. Tá? Eu acho legal aplicar... Aqui também. Porque fica bem visível o seu contato. Não vai aparecer, né? Esse aqui tá no verso do laço. Mas eu vou colar aqui dentro. Vou colar com cola quente mesmo, tá? Quando eu colo direto na fita... Eu gosto de colar com... Cola líquida de silicone. Então, passa aqui. Não precisa colocar muita cola, tá? Tirar aqui esses fiapinhos. Se ficar excesso de cola, é só limpar com acetona. E prontinho. Agora é só botar pra vender. Esse gravatinho, meninas, dá um charme. Eu acho que ele que dá mais o charme do laço, sabia? Pelo fato dele ser pequenininho assim. Eu gostei bastante. Gostei de utilizar essas medidas. Ele pronto... Medir aqui pra vocês. Aqui da ponta, tá? Fica com 11 a 12 centímetros, ó. Se a gente for medir aqui de ponta a ponta, fica 12 centímetros. Aqui do ladinho dele, fica 10, tá? Fica um tamanho muito bom, meninas. Olha. Olha aqui na mão pra vocês verem aqui, ó. Fica um tamanho muito bom. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa aí seu comentário do que achou, se você gostou. Me conta aqui se você é iniciante, se você já trabalha com laço há algum tempo, tá bom? Me conta aí que eu respondo vocês depois. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau.